Calor, chuvas, umidade, lixo acumulado e água parada em diversos recipientes ao ar livre aumentam consideravelmente e torna o cenário perfeito para o surgimento e proliferação do mosquito da dengue. De acordo com o novo mapa da dengue, 340 municípios brasileiros estão em situação de risco para a ocorrência de epidemias e 877 estão em alerta. O levantamento rápido de índices para a ex-Egipte, Lira, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, revela ainda que o Maranhão registrou 916 casos de dengue confirmados até a oitava semana de 2015. O número é quase três vezes maior que o contabilizado no mesmo período do ano passado, quando ocorreram 390 casos. Em relação aos casos graves com sinais de alarme e óbitos, o Lira revelou que em 2014 foram identificados no estado maranhense 5 casos graves da doença, 14 com sinais de alarme e 5 óbitos confirmados. Já neste ano, até agora foram constatados 4 casos de dengue com sinais de alarme e nenhum caso grave da doença e óbito. Ao todo, 1.844 municípios brasileiros realizaram o levantamento entre janeiro e fevereiro deste ano. No ano passado, 1.459 municípios fizeram a pesquisa no mesmo período do ano.